Pronta tudo pra sua mãe, Kiko! Mamãe! 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 Diz que você gosta do Kiko Picano! Diz que sim! Essas bochechas alimentariam um continente inteiro! Mamãe! 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 Oi, mamãe! Tudo bem, mamãe? Diz que você gostou do Kiko Picano! Gostei! Então, diz que sim! Mamãe! 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 Diz que você gostou do Kiko Picano! Diz que sim! É só se vai perder! Com você, tem que você parar! Mamãe! 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 Ai, você foi! Mamãe! 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 Papai! Papai! Assusta o homem mesmo! Oi, papai! Ah Sharon! É o Kiko Africano! É o Kiko Africano! É nois! Papai! Não dá um tchauzinho ali que só tava te pegando aí de neve.